O que é o cangalha? 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 O cangalha? O que é o cangalha? O que é o cangalha? O cangalha? O que é o cangalha? 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 Beber, fumar, namorar, é pra quem pode A cerveja faz bigode, quer pascar, boca tirar Cerveja boa, é pano, tá bem geladinha Mulher só pra estar quentinha, quer pra gente se esquentar Eu tomo um aqui, toma, me toma, pular Seu bebê doce, amigo de bar em bar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Eu tô de goela seca, bote uma pra molhar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Eu tô de goela seca, bote uma pra molhar Essa música aqui quem achou foi Cláudio Mello O homem que acha as balas do forró Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Eu tô de goela seca, bote uma pra molhar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Eu tô de goela seca, bote uma pra eu tomar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Bote uma pra eu tomar, bote mais uma pra eu tomar Esquecer, mas não consigo Me penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti À noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem, saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu, sei lá Falta sempre alguma coisa boa Pra me conquistar Que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Bora! Cangalha vivo pra você! Isso é cabinha! Bora! Em nome de Barra Produções Bora, Cláudio Melo O que que você foi fazer comigo Me fez provar o mel e depois ensinou Eu tento esquecer, mas não consigo Me peço o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo e cheio e desejo Na hora do almoço e pense em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chegar... Bora! Cangalha cima! Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu sem nada Bota sempre alguma coisa à toa Pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração... Rasga a baleia! Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Saudade vem Me deita do meu lado e tem um lugar E diz pra mim Que mesmo que eu não tenha eu vou te amar Caviar com rapadura ao vivo pra você Bora, Tony Nunes! Pra cima, vai! Levante o lindo aí Quem for cabra safado Quem gosta de mulher Quem for desmantelado Diz! Quem gosta de mulher Quem for desmantelar Levante o teu braço safado Quem gosta de mulher Levanta o teu braço safado Quem for desmantelado Vem! Eta, 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 eta Que fecha a correta Vamos pra se dançar Venha, entre nessa dança Tá tudo liberado É pra beber, é pra se brinhar Eta, 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 eta Que fecha a porreta Aqui no cancara Tá bom demais Venha, entre nessa dança Tá tudo liberado É pra beber, é pra se embriagar Não para, não para, não para, não para, não para, não para Volta pra rolar Não para, não para, não para, não para, não para Até se embriagar, vai! Não para, não para, não para, não para, não para Volta pra rolar, agora vou, vou Fiqueira bem Não para, não para, não para, não para, não para, não para Até se embriagar Vem, vem, quero ver Não fica parado, faz um quarto Bota mais uma aí Não fica parado, faz um quarto Eu quero me divertir Não fica parado, faz um quarto Bota mais uma aí Não fica parado, faz um quarto Eu quero me divertir Vem! Levante o litro aí, vai! Quem gosta de mulher Quem for desmantelado Gosta de jovo, me chora que eu gosto Seu boca do sabor Quem gosta de mulher Quem for desmantelado Isso é cabia Isso é cabia Levanta o livro aí, tem pouco cabra safado Quem gosta de mulher, quem for desmantelado, diz Levanta o livro aí, tem pouco cabra safado Quem for desmantelado, diz Eta, 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 que fecha porreta, isso é gaviá Venha, entre nessa dança, tá tudo liberado É pra beber, é pra se embriagar Eta, 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 que fecha porreta, não vai se dançar Venha, entre nessa dança, tá tudo liberado É pra beber, é pra se embriagar Não para, não para, não para, não para, não para Volta pra ralar Não para, não para, não para, não para, não para Até se embriagar Não para, não para, não para, não para, não para Volta pra ralar Não para, não para, não para, não para, não para Até se embriagar Agora a parte mais difícil Não fica parado, faz um quarto, bota mais uma aí Não fica parado, faz um quarto, eu quero me divertir Não fica parado, faz um quarto, bota mais um pra mim Não fica parado, faz um quarto, eu quero me divertir Bora cangalha, levante o letra aí pra cima Quem gosta de mulher, quem for descantelado Levante o letra aí, quem for cabra safado Quem gosta de mulher, quem for doido descantelado Isso é canal 102.3 Top DNA Tô bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo as pretas Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo as pretas Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Sou namorador, a minha vida é viver de porro em porro É nessa que eu vou, todo final de semana Eu fico só, 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 só bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo a preta Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo as pretas Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo as pretas Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Sou namorador, a minha vida é viver de porro em porro É nessa que eu vou, todo final de semana Eu fico só, 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 só bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo a preta Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Olha que eu tô bebendo pinga, bebendo cerveja Paquerando as gatas, escolhendo a preta Uma lei dançando, tocando com a banda Engostando nela, só não me escolhava Carpear, 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 Carpear Da BF Mortos e Fez dos Serviços É Maral Vótica Eslova, mistura que eu gosto O nome de 4 Produções, Carpear Mais um sucesso pra você curtir Tchan, tchan, tchan Mas eu te pego do meu jeito, do jeito que eu tô a bem Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu fogadinho Se você disser que sim Bem, bem, meu gostosinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome A moçada na minha Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu fogadinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome, tome A moçada na minha Tô desejando você Se eu também pegar você diz É chan, chan, chan Chan, 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 chan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem malinho Seja o perigo do seu celular Do jeito que eu tô aqui É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome A moça é o sapatinho É chan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem malinho É tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome A moça é o sapatinho Vocês te pegam do meu jeito, do jeito que eu tô a ver Tchan, 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 tchan Quero ouvir seu fogadinho, se você disser que sim Bem, 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 bem gostosinho Assim Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome a moça daradia Tjê, tjê, tché Tchê, tché, tchê Tchê, tchê, tchê Quero ouvir seu bundarinho Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome a moça daradia Oba! Tô desejando você Se eu também pegar você, diz Tcham, tcham, tcham Deixa o voce bem molinho Se eu te pego de gentio Do jeito que eu tô a É tome, 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 amor, seu sapatinho É tchan, 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 deixa você bem molinho É tome, 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 tome Tome, 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 amor, seu sapatinho Essa aqui é exclusiva nossa, hein? Se liga aí que a letra é legal Bora Magno Batera! Vai! Zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer No final de semana vou sair com meus amigos Eu vou pro bar legal e vou beber até o sol raiar Tem que ser passar, não tem hora pra parar O paredão vai botando pra quebrar A mulher nada vai dançando sem parar O seu garçom não pode participar Bora cangara! Vai! Vai! Vamos zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Bora, meu gerente moral, bora nessa! Bora, peru! Alô, do patrão, Yuri do Cucélia Bora, Henrique Cedeiros, gerador do sucesso Final de semana vou sair com meus amigos Vou pro bar legal e vou beber até o sol raiar Tem que ser passar, não tem hora pra parar O paredão tá botando pra lascar A mulher nada vai dançando sem parar O seu garçom não pode participar Vamos zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Zoar, 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 eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Arte e solução! Bora, Clash, Tom! Vamos zoar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Suar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Bora, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Hollar, zoar, eu vou beber, beber Sou rei da magaceira procurando por prazer Bora! Oi, foi! Você me chamou, Corrinha! Você e seu bem Gaviá, gaviá, gaviá Rapadura Gaviá Olha que eu bote ou não bote Ai, eu tô com medo Bote ou não bote Tô com medo Eu bote ou não bote Ai, eu tô com medo Eu bote ou não bote Tô com medo Olha que eu tava lá em casa Escoltei uma zoada Em casa da vizinha Uma menina gritava Socor, socorro E ela era porrinha Sua mãe não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não E é que você quer? Troque meu porção Porrinha é bonita Porrinha é gostosa Muito mimada e muito medosa O bicho ia O bicho não aguentava Gaviá não entrava E porrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu bote ou não bote Tô com medo Ai, eu tô com medo Eu bote ou não bote Tô com medo Eu bote ou não bote Ai, ai, ai Mãe, ai, ai Mãe... 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 Caviar com a batadura A mil por hora Olha que eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Boto ou não boto? Tô com medo Eu boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Ai, ai, ai Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Eu vou socorro, que ela era corrinha Seu pai não tá em casa Não tá não Sua mãe não tá em casa Também não O que é que você quer? Troque meu bujão Corrinha é bonita, corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia O bicho não aguentava Chiave não aguentava e corria gritava Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Tô com medo Boto, eu não boto Ai, eu tô com medo Eu boto, eu não boto Devagarinho Eu boto, eu não boto Ai, ai Ao vivo Ao vivo Essa aqui é a Carla Lins Nossa, corrinha E esse é o Carlos Rio Bora, cangalha Caviar Vai Caviar Caviar Essa sumida miste louca, viu? Sou sim Meu amigo Renato Moreno, compositor moral Essa música você arrebentou, viu? É demais Bora, caviar Essa é a papadura Pra as mulheres que estão apaixonadas aqui no Cangai Bora Dizem que sou louca Hora de controle Que você controla Todos os sentidos E que me afastei de todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou louca E meus movimentos Estão dirigidos Outros pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas Bora, cangalha Se vai Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque tá sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca Porque tua pele me adora Dizem que sou louca Por isso Dizem que sou louca Porque você dos seus caprichos Porque histórias de nós dois Só soube Me sentindo só no meu velhinho Prefiro que me chamei louca Porque dá-se ganha loucura Para sempre estar contigo Por isso Dizem que sou louca E o amor é cego Eu estou perdida E você é um mistério Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essas horas Bora cantar Por isso Dizem que sou louca Porque teu amor É minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso Dizem que sou louca E tua pele é minha morada E chuta-me Me sentindo outra Por isso Dizem que sou louca E concedo os teus caprichos E histórias de nós dois São substantes para o meu delírio Prefiro que me chamei louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo E o que melhor ter nessa loucura Em tua boca Em teus olhos Do que me levar a luar Por isso Dizem que sou louca Louca, 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 louca Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura Para sempre São contigo Se eu pegar você chamando Eu vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Se eu pegar você chamando Eu vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar Se eu pegar você chamando Eu vou mandar dar-lhe uma surra Para a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra A minha loura é Grande e carinhosa A camela é fogosa Fazendo amor é demais Tudo com carinho Dá muito prazer Também sabe fazer Tudo que a morena faz Pegar você chamando Eu vou mandar dar-lhe uma surra Para a polícia Eu vou mandar dar-lhe uma surra Se eu pegar você chamando A minha loura é Grande e carinhosa Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra A doura dá um show Senhor da beira para Pode estar de choquinha De vim que também de sal Todo dia mulher É pura tentação A salaria é a doura do meu coração Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Para a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Se eu pegar você chamando A minha loura é Para a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Eu vou chamar a polícia Bora aqui, cara! Essa aqui é a loura mais poderosa do caviar, hein? Arrindo! Arrindo! Puxa o fone, João Filho! Oi, oi! Olha o garqueado! Olha o garqueado! Olha o garqueado! Bora, meu patrão! Conquestra, arte e salção! Se eu pegar você chamando A minha loura de burra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Se eu pegar você chamando A minha loura de burra Eu vou chamar a polícia E vou mandar dar-lhe uma surra Se eu pegar você chamando A minha loura de burra Oi, oi! Se for no sucesso Eita, coisa boa, papai do céu Isso é que é amor Bora! Lê, 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 iô, iô Isso é que é amor Lê, 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 iá, iá Isso é que é amar Lê, 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 iô, iô Isso é que é amor Lê, 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 iô, iô, iô Isso é que é aviar Caviar, caviar, caviar João Filho me lembrou Rapadura Isso é que é amor Nada de saudade vem Que é amor Bora, João! Não tem pra ninguém Que o nosso amor é fogo, lenha na fogueira Mas do jeito na cama vira uma zoeira A risca de carinho chama de paixão Somos dois em um só coração Eu sei que não tem Amor igual o nosso em todo esse planeta Virou coisa de pele, não sai da cabeça Não damos espaço pra dar o solidão Somos dois em um só coração A gente se combina na hora de amar E ninguém nesse mundo vai nos separar O nosso amor é puro, forte e verdadeiro Parece até um filme, uma ficção Mas isso é real, não tem comparação No ponte do amor nós somos o primeiro Yo-yo-yo-yo! Le-le-le-le-le-le-le-le-le Isso é que é amar Então tem pra ninguém O nosso amor é fogo, lenha na fogueira Mas hoje tu na cama vira uma zoeira A espécie de carinho chama de paixão Somos dois em um só coração Eu sei que não vem Amor igual a nossa em todo esse planeta Virou coisa de fé e não sai na cabeça Não damos espaço pra dar o solidão Somos dois em um só coração A gente se combina na hora de amar E ninguém nesse mundo vai nos separar Nosso amor é puro, forte e verdadeiro Parece até um filme, uma ficção Mas isso é real, não tem comparação No ponte do amor nós somos o primeiro Isso é que é amor Isso é que é amar Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é avião Amor porque brigança não doou Porque tu não confias em mim Não podemos se ver chorando Mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim Escute amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente vem, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Eu fico aqui imaginando o nosso amor No paraíso Eu fico aqui com o meu sonho Eu fico aqui com o meu sonho Não sou pensando em você Mãe, fico aqui com o meu sonho A gente brinca, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e se divoga Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Amor porque brigamos santo Por que tu não confias em mim Não podemos se ver chorando Mas o amor tem dessas coisas sim Eu não entendo você Mas você vai entender Por que me tratas assim Escute amor, vou te dizer Não tenha medo de me perder A gente brinca, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e se divoga Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente brinca, a gente chora Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem A gente puxa e se divoga Mas a gente se ama Depois a cama fica tudo bem Depois a cama fica tudo bem Eu fico aqui imaginando o nosso amor No paraíso Eu fico aqui com o meu sonho Eu fico aqui com o meu sonho Eu fico aqui com o meu sonho E acessar Conto com o meu sonho 24 horas por dia Assistência, coração Pra garotas mal amadas Karen, pôr numa paixão E pega um jeitinho de fazer esquecer Esse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada Manda ele pra lá Bora, Carlinho Canta aí pra nós dançar Vai É seu coração Bora, bora, caviar Você vai ver E não é tão ruim assim Esquecer dele Se apaixonar por mim Bora, doírio É só me dar Livre acesso ao coração Meu banco de dados Bora, caviar Bota pra ação Sou um internauta do amor É muito fácil de acessar .com.br para amar Do amor é muito fácil de acessar .com.br Sou um internauta do amor É muito fácil de acessar .com.br para amar O internauta do amor É muito fácil de acessar .com.br 24 horas por dia Assistência ao coração Pra garotas mal amadas Carentes por uma paixão E pega um jeitinho de fazer esquecer Esse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada Manda ele pra lá Bora, carlinho Vamos cantar Cantar em teu coração Você vai ver Que não é tão ruim assim Esquecer dele Se apaixonar por mim É só me dar Livre acesso ao coração Meu banco de dados A doírio vai botar pressão Eu sou um internauta do amor Eu sou Eu sou um internauta do amor É muito fácil de acessar .com.br Sou o internauta do amor É muito fácil de acessar .com.br Só o A doírio vai botar as duas Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar www.com.br para amar o internauta do amor, bora carlinho, vá www.com.br Sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar www.com.br para amar, sou o internauta do amor, é muito fácil de acessar www.com.br Isso aqui é amor, e deixa a gente láz do mundo da lua Vê salhazo tonto no meio da rua, um bobo menino sorrindo Cantarolando sem parar, isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia, derretendo a iceberg, quadro cada fria Nenhum mar gelado pode apagar Caviar, 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 com rapadura Eu acordei daquele jeito, sei o que ia ser Um vulcão por dentro, vai me incendiar E ao mesmo tempo leve, um floco de neve Branco e transparente, sou do pelo ar E um sorriso aberto e você por perto Namorar é coisa boa Eita, coisa boa Não demora, me namora Eu tô quente a todo vapor Me namora, não demora Tô ardendo de tarde e calor Sinto o meu coração, bombeando pração Caviar, cantor, colé Isso aqui é amor, e deixa a gente láz do mundo da lua Tô estrelhado tonto no meio da rua Um bobo menino sorrindo Cantarolando sem parar, isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia Derretendo esse emberto, madrugada fria E nenhuma gelada pode apagar Tô queimando, queimando, tô naquele jeito Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô queimando, queimando, derretendo gelo Bora, vamos embora, isso é caviar Tô queimando Eu acordei daquele jeito, sei o que é ser Um vulcão por dentro, a miseria E ao mesmo tempo leve Um bloco de neve branco e transparente Souto pelo arco, sorriso aberto E você por perto Namorar é coisa boa Não demora, me namora Eu tô quente a todo vapor Não demora, me namora Tô ardendo de cara em calor Sinto meu coração Combiando pressão Carregado de amor E a galera E deixa a gente láz do mundo da lua Tô bestalhado tonto no meio da rua Um bobo menino sorrindo Cantar olhando sem parar Isso é que é amor Pegando fogo 24 horas no dia É tendas de verba, abdugada fria Que nem o mar gelado pode apagar Tô queimando Tô daquele jeito Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô queimando, queimando Derretendo gelo Hoje eu tô da crise locadora Bora, cabeção Tô queimando Tô daquele jeito Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô queimando, queimando Derretendo gelo Tô daquele jeito Isso é caviar Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô com senho que aceso pra te incendiar Tô com rapadura Agora tem um novo projeto Agradeço demais a você Viu, Aduílio? Obrigado a você Obrigado a toda a turma da KVA Claudio Melo Farra Produções E é muito bom estar aqui Fazendo parte dessa história de vocês Salve, muito obrigado E até a próxima, se Deus quiser Valeu! Valeu, Aduílio! Quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Se tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama que é estar sempre perto Autoescola caçula Quem quer par de tudo pra dar certo Isso, oba! Essa sua indecisão Não vai bem pro meu coração E já se entregou por inteiro O lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama que é estar sempre perto Quem quer par de tudo pra dar certo Bora, cangalha! Se era pra ser assim Então por que cuidou, não vem de mim Me seduziu Me seduziu Me empediçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou, não vem de mim Me seduziu Me empediçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou Essa sua indecisão Não faz nem pro meu coração Não faz nem pro meu coração Que já se entregou por inteiro O lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama que é estar sempre perto Quem quer par de tudo pra dar certo Bora, cangalha! Se era pra ser assim Diz Então por que cuidou, não vem de mim Me seduziu Me empediçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou, não vem de mim Me seduziu Me empediçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Bora, caviar! Alô, Laís, Júbis E Zona e Bruna Cheiro! Caviar! Jogia! 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 Eita forroaçã! Jogia! Rapadura! Uh! Olha arpegada do swige Carvinha com rapa dura! Uh! Uh! Bora Zogia! Bora, Caguia! Hoje depois do jogo primeiros eu vou levar 10 raparigas lá pro meu apê Hoje a mulherada se sacoda, eu vou fazer o Big Brother, vai ser fuso, ei Eu já abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja, whisky, Red Bull Vai ser um pisoteio, um leriado, lá ninguém é de ninguém, opa Hoje é o meu aniversário, eu vou zoar, botar, pegar e ninguém me segura Eu já convidei a rapaziada pra beber, tomar cachaça, caviar com rabadura Eu já convidei a rapaziada pra beber, tomar cachaça, caviar Vai ter mulher lá fora e ninguém vai ficar na mão Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando pra quebrar Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando vai, vai, vai Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando pra quebrar Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando pra rasgar Vai, 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 joga a mão pra cima e diga, vai, 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 eita, caviar com rabadura E solteiro é do forró, a mistura que deu certo E Zé cantou Ao vivo Eita, forra Zé Hoje depois do show dos solteirões eu vou levar minha rapariga lá pro meu apê Hoje a mulherada se sacode, eu vou fazer um big brother, vai ser fuso Eu já abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja, de uísque e Red Bull Vai ser um pisoteio, um lereado lá, ninguém é de ninguém É o mesmo aniversário, eu vou zoar, botar pegada e ninguém me segura Eu já convidei a rapaziada, é solteiro é do forró e caviar com rabadura Já convidei a rapaziada pra beber, tomar cachaça e curtir caviar Vai, vai, vai ser um mega pega e muitas horas são Vai ter mulher lá fora e ninguém vai ficar na mão Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando pra rasgar Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando vai, vai, vai Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando pra rasgar Eu só quero ver quando o cangão pia, mulher subindo paredes e eu mudando é caviar Vai, 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 eita forrózão Olha a pegada no sumir gencarvinha com rabadura Joga, 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 vai, vai Sabe, esses dias eu sinto a corda de ressaca Muito louco, doidão A tua roupa tá cheia de dor Minha cachorra tá na cama É o dia que a hoje é tomou conta de mim Assim Eu saí com a morena e com a loura e com a ruiva Assim, eu vou pra onde aí? E não aguardo por pato, a gente zoa O espirra é de fuga, não é gostosa, é boa Enche o bagulho da série Barra não, ano der Snap jeans Se a mina reclama, tira, 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 tira Sua paz, ela é chata demais Vagoria profissional, meu mano, que ela sabe demais É uma coisa louca, quica, quica em cima de mim Assim, antes, durante, depois Até o fim Olha a gangada Da quadro vovado, a gente zoa A rapadura não é mole, mas é muito boa Enche o bagulho da série Barra não, ano der Estilosa, barra vanha Snap jeans, a marca da fera Vodgas novo, mistura que eu gosto Sabe, esses dias, sinto a corda de ressaca Muito louco, doidão A tua roupa tá cheia de louco e a cachorra tá na cama O dia que a ogia tomou conta de mim Assim Eu saí com a morena, com a loura e com o arroz, assim Eu vou pra onde aí? E na barra do copado, a gente zoa O espirra é de fuga, não é gostosa, é boa Enche o bagulho da série E sabe, na reclama, tira, 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 tira Sua paz, ela é chata demais A corinha profissional, meu mano, que ela sabe o que faz É uma coisa louca, que tá, que cai em cima de mim Assim Antes, durante, depois Até o fim Sentada no meu bolo, a gente zoa A rapadura não é mole, mas é muito boa Vixe o bagulho da série Vai rolar o arudero Forra produções, caviar com a rapadura, tudo a ver Se tira no meu bolo, a gente zoa A rapadura não é mole, mas é muito boa Vixe o bagulho da série Vai rolar o arudero Eu não entendo as fases do seu coração Você me diz que sim, depois me vento ou não Mais tarde você chega pra pedir perdão Por que você não deixa a menina te provar Que eu tenho tanto amor guardado pra citar E sabe assim você decida Eu não entendo as fases do seu coração Você me diz que sim, depois me vento ou não Mais tarde você chega pra pedir perdão Por que você não deixa a menina te provar Que eu tenho tanto amor guardado pra citar E sabe assim você decida Já não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando Eu não entendo essas fases do seu coração Já nos matando Eu não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando Eu não entendo essas fases do seu coração Já nos matando Eu não entendo as fases do seu coração Você me diz que sim, depois me vento ou não Mais tarde você chega pra pedir perdão Por que você não deixa a menina te provar Que eu tenho tanto amor guardado pra citar E sabe assim você decida Já não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando Eu não entendo essas fases do seu coração Já nos matando Eu não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando Eu não entendo essas fases do seu coração Já nos matando Eu não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando Eu não entendo essas fases do seu coração Já nos matando Eu não aguento se decida Se é sim ou não Tá machucando, eu não entendo essas frases do seu coração Tá nos matando Slap, a marca da fera É hora de dizer tchau, viu minha gente? É, mas tem muita coisa boa aqui no Cangalha ainda hoje Tem solteirões do forró Isso Forró sacode Pra galera curtir, muito mais sucesso, né? Sai bobão, quem conhece aí vai cantar comigo Bora fazer o pianinho É mais ou menos assim, Cangalha cantando com a gente, bora Sai bobão, sou muita areia Você pra mim Tá longe eu quero ouvir, vai Sai bobão Tá longe de ganhar meu coração Simbora, Carvinha, com rapadura é show! Sucesso! Vai! Bora, Carvinha, lá Eu fui dar um rola na praça E pissurei numa gatinha, ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? Um rola na praça Pissurei numa gatinha, ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? A coreografia sim, bora rebolar, vai! Olha aqui, ela rebola em mim, me dá bola 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 E gata assim Sai bobão, sou muita areia do seu caminhão Bobão, você pra mim não tem condição Eu quero ouvir, tá longe de ganhar, vai Sai bobão Bobão, você pra mim não tem condição Bobão, tá longe de ganhar meu coração Bora, Carvinha, viva o caviar Eu fui dar um rola na praça E pissurei numa gatinha, ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? Um rola na praça Pissurei numa gatinha, ela é muito massa Será que o dia vai ser minha? Bora rebolar, Carvinha, vai! Mas ela rebola em mim, me dá bola Ela rebola em mim, me dá bola Ela rebola em mim, me dá bola Bora, Carvinha, vai! E o de guerra, sai bobão Sou muita areia do seu caminhão Bobão, você pra mim não tem condição Bobão, tá longe de ganhar meu coração Bora! É Carvinha, é Carvinha Carvinha, Carvinha, Carvinha Carvinha, Carvinha Te amo, bora! Olha que ela rebola em mim, me dá bola 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 Sai bobão, sou muita areia do seu caminhão Bobão, você pra mim não tem condição Bobão, tá longe de ganhar Sai bobão, sou muita areia do seu caminhão Bobão, você pra mim não tem condição Bobão, tá longe de ganhar meu coração Rasga a baleia, sai bobão Sou muita areia do seu caminhão, bobão Você pra mim não tem conheção, bobão Tá longe, Tony Nunes, sai bobão Sou muita areia do seu caminhão, bobão Você pra mim não tem conheção, bobão Tá longe de ganhar meu coração E vai, e vai, diz Eu fui dar um rolê na praça Me misturei numa gatinha, ela é muito massa Será que eu tinha pra ser minha caviar, caviar, caviar As mulheres com a mãozinha pra cima aí, as mulheres Na palminha, na mão, tchau, tchau, tchau pra vocês Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda só vive na bagaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira É caviar, caviar Você pirou minha cabeça e o meu coração Me desmanchou por você, peito bola de sabão Virou minha cabeça e o meu coração Me desmanchou por você, peito bola de sabão Tô apaixonado, não sei o que fazer Eu já adentrei de tudo e não consigo te esquecer Você só quer curtir, você só quer brincar Tá rolando um zuzuzu que você só quer brincar Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda só vive na bagaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda só vive na bagaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Essa aqui quem encontrou foi Cláudio Melo Homem das balas Só música porrada, meu patrão Fora Claston, arte e solução Forra Produções, caviar com rapadura mil por hora Caviar, caviar, com rapadura Você virou minha cabeça e o meu coração Me desmanche por você, veio do bola de sabão Virou minha cabeça e o meu coração Me desmanche por você, veio do bola de sabão Eu tô apaixonado, não sei o que fazer Já tentei de tudo e não consigo te esquecer Você só quer curtir, você só quer brincar Tá rolando um zum 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 que você só quer brincar Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda, salve da palhaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda, salve da palhaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira De segunda a segunda, salve da palhaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Todo mundo fala que você é bandoleira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Segunda a segunda, salve da palhaceira É bandoleira, bandoleira, bandoleira Valeu Cangalha, obrigado pelo carinho Beijo no coração, valeu Obrigado pelo nosso DVD, participação de vocês, viu Beijo no coração, Barra Produções, A3 e Detendimentos e RCDs Valeu Cangalha, valeu, tchau Caviar, 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 com, 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 rapadura Vem conversar Obrigado.